Este pro player tem de ser árduo. Fá, está fora lá. Let's go! Eles é que mandam! Eles é que mandam! És sorra ou és sorrinho? É. Mas também não sou sorrão, não é? Também não sou sorrão. Um sonoro e isto. Ó gente, depois ida-me avisando como é que está o sound. Se está alto, se está baixo. E é o início. É o início, Paulo. Se bem-vindo. Como é que estás? É o início. Estou agora a começar mesmo. Digam-me se está baixo. Eu para já ainda não ajustei o sound. Mas vamos vendo aos pouquinhos. Eu também não quero baixar muito. Vou meter para já 70. E depois vocês vão me dizendo da vossa justiça. Ora bem, isto é loading, não é? Isto é loading, isto é loading. Estava ali a ver se encontrava a barra, mas está ali em baixo. É daquelas barras que vai para os dois lados. Vai para a esquerda e vai para a direita. Que é por conta das coisas. Barica pro player é a minha religião? Qual? Qual é a tua religião? É pro player ou é o barica? Qual das duas? Pro player fácil, o sorro. Na boa. Ele já está em Arden. Já está em Arden. Só para que conste. O sorro é. O sorro é. Ora bem, gente. Vamos só assim de estoura. Ver o que é que temos para aqui. Subtitles on. Manual narration, não. Dificuldade máxima. Ok. Chat detect size. Vou meter medium que eu leio mal. Câmera shake deixa estar. Motion blur, vamos deixar para já. Porque normalmente em jogos de carro fica bem. Reduce intensa. Não, isto deixa estar assim. Game. Driving. Já vou deixar isto. Metros, metros, metros. Ok. Gráficos. Pull screen, yes. Screen resolution. Vertical sync off. Dynamic resolution deixa off. Upsampler. Isto é capaz de ser demais. Ok. Graphics quality. Vamos tentar ultra, gente. A ver como é que corre. Vamos tentar. Vamos tentar ultra. Para já vamos tentar ultra, não é? Bora. Bora. Como é que é a grima? Como é que estamos? Aqui diz parece que sairão do Fortnite. Mas os carros estão sexys. Eu ainda não sei se vou gostar muito dos efeitos dos carros. Os carros têm assim uns efeitos um bocado estranhos, não é? Tipo, é cartoneiros e tal. Mas os gráficos do jogo, no regra geral, podem ser bonitos. Eu depois não sei se está para desativar isso ou não, mas... Ok. Qual é o gajo mais parecido comigo? Hummm... Pai, eu acho que vamos ter este maninho aqui, meu. Select model. Apply. Ok. Customize. Yes, yes, yes. Customize. Como é que é? Pensei batata. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se ele aguenta, não é? Model select. Edit model. Ok. Aqui temos as carbozinhas dele, é isso? Parece-me todo igual. Olha bem esta. Espera aí. Edit model. Eye color. Ok. Vamos ter olhos humildes, castanhos. Não vamos enganar ninguém. Hummm... Presentation. Bem-vindo ao Lakeshore. Então... Não dá para ouvir a foto. Ok. Dá para meter agora assim mais... Dá para meter há-bo-saco? Deixa eu ver se dá para meter há-bo-saco. Não dá? Ok. Vai ficar esta. Não é bem o saco, mas pronto. Está bem. Pronto. Aqui está tudo, não é? Pronto. Está tudo. Cabeça. Ok. Isto é os cabelos, não é? Ora, um cabelo bonito aqui para o sorro. Talvez este, sim. Hummm... Ana está a mute. Oh, e a Ana está a mute. Por acaso, bem parecia que não estava a ouvi-la. Hummm... Não. Os cabelos são todos muito bonitos, gente. Adoro. Olha, vai ser este. Air color. Air color... Air color... Diga uma cor, gente. Diga uma cor. Uma cor. Uma cor. Uma cor. Uma cor. Uma cor assim de estoura. Preciso de uma cor. Preto. Hummm... Deixa verde. Então vai ser... Olha, vai ser entre preto e verde. Vai ser primeiro preto. Espera aí. E... Vai ser... Epá, assim não. Então espera aí. Vai ser preto... Com... Assim. Ok. Pronto. Ok. Pronto. Assim. Está lindo, gajo. Barba. Vamos ter que ter barba, gente. Vamos ter que ter barba. Vamos ter que ter barba. Vamos ter que ter barba. Vamos com a barba completa. Vamos com a barba completa. Então a barba não fica um. Ok. Tá. Ok. Tá. Ok. Tem que ficar preta. Tem que ficar preta. Tem que ficar preta aqui. Aqui tem que ficar preta. Já está com sua voz. Epá, coloquem aí mais uns sacos só gems, guys. Coloquem mais uns sacos só gems. Uns sacos só gems aí para animar a malta. É porque eu estou aqui a perder mais tempo na customização do boneco. Do que nas corridas, não é? Espera aí. Ok. Bochecha corada. Ok. Óculos de sol. Não tem óculos normais. Se é óculos normais, vamos com os óculos normais. Não. Eu não tenho óculos normais. Vamos sem óculos. Mas eu sem óculos não vejo nada, meu. Eu sem óculos não vejo nada. Mas vai ter que ser sem óculos. Vai ter que ser sem óculos. Ou assim. Vamos assim. Vamos assim. Olha, é assim mesmo. É assim. É assim. Roupa. Brand collection. Isto é o que? É tudo? Isto deve ser tudo, não é? Está cheio de marcas, não está? Uma. Jesus. São marcas que eu nunca vou comprar, gente. São marcas que eu nunca vou comprar. Ok. Vamos o mais casuais possíveis. Porque nós gostamos de... Nós não gostamos de dar nas vistas, ok? Ah, não há dinheiro. Ok. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Não há dinheiro. Então... E NASA? Podemos ir com a NASA? Não. Não. Não temos dinheiro para nada. Ah, só temos para os baratos. Ok. 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 Não podemos levar muito swag. Ok. Ok. Não podemos levar muito swag. É isso. Já percebi. Temos que ir com calma no swag. Temos que ir com calma no swag. Ei, olha. Mas vamos de chinelo, gente. Vamos de chinelos. Assim Não assim 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 Chinelos Eu nem vou mexer É que vamos de chinelos mesmo Nós vamos mesmo de chinelos Ok, eu acho que estamos bem Eu acho que estamos bem, estamos prontos Poses Poses 30, vai ser o 30 Vai ser o 30, vai ser o 30 Nem vamos pensar mais Finish, continue Yes, continue Ok A vara faz parecer o Mas vais conduzir ou vender Não, não, não Aqui não se faz coisas ilícitas Aqui só Só Fazemos swag Só fazemos swag Gente, escolham Dodge Charger Lamborghini Contax Contax Ou Nissan Silvia Eu primeiro era para o Silvia Já, mas Digam vocês Digam vocês Charger Ok Silvia Silvia Drift Vamos para o Silvia Desculpa Desculpem lá O Charger Mas não é Vamos ter aqui com o Silvia Vamos ter aqui com o Silvia JP Santos JP Santos sabe Ok Pronto Deixa eu ver mais Aqui não dá para mexer em nada Só dá para ver as características dele Confirme Yes Ok Um lado é se o jogo corre ou não corre Vocês sabem Vocês sabem o que é carro Vocês sabem Vocês sabem Nada como um Silvia Nada como um Silvia Sim À primeira vista Os gráficos são giros Eu só ainda não sei Se o jogo vai combinar bem O art style assim Que é cartonesco Com Com Os gráficos Minimamente realistas Do jogo Vamos ver o que é que tem O que tem Glória Uou Ela é rápida Sim Corna coming up Eu vejo Ok agora lá Ora Turn and tap break Ok 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 Não posso Não posso Não posso Travar tanto Ok É só dar assim um cheirinho É só dar assim um cheirinho Mas ele trava Bué meu Ele trava Bué o macaco Agora não travas Não é malandro Ok ok Está seguro Está seguro Está seguro Estes são as câmaras Eu acho que esta é a câmera mais perto Não é Action camera Não 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 É só O fumo, condução parece igual a do Hit, mais ou menos sim, é mega arcade com uns drifts bem manhoços, não o macaco é um carro, ai meu, isso explica muita coisa, checkpoint tipo Hit, ok, jump, drift, draft, near miss, fill up your burst, need transmitter, ok, isto é o básico mas é engraçado que isto é outra empresa que supostamente está agora à frente do Unifor Speed mas eu sinto um jogo ainda mais arcade que o anterior olha, em termos de são, está bom, ou querem mais alto ou mais baixo o fumo é verde, mas aqui agora, voando pelas ruas, nós e o carro, é a liberdade é bem profundo, geralmente vocês são todos, ai mano, me pôr o torque deve ser o carro não, 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 não... os gráficos são muito avenidos os gráficos são muito avenidos os gráficos são muito mais rápidos não, não, é, não, não, não... os gráficos são muito rápidos eu não tenho certeza que o moço deu para nós uma ali, e a sua então é o que olha, e o que deu para trás é melhor para trás é melhor para trás mas nunca o tempo o ativo é melhor para trás eu não, eu vou te mostrar para trás o que é o meu parceiro mas não é nem o tempo mas eu não sei Vamos lá agora. Põe a garrafa no mapa. Desculpe sobre isso! Põe a garrafa! Mano, temos alguns policiais aqui. O que é que eles vêm? Os policiais estão atrás de mim. Entretanto, tem a polícia atrás de mim, mas não há de ser nada. Põe a garrafa, rápido! Não! Não! Temos uma linha atrás de mim! O que é que ele está acalmado? Fugir, eu sou bom nisto. Quem sabia que você tinha eles? Boa condução, sério. Boa... mecânica, sério. O lago não está pronto para isso. O que é que ele está pronto? Comunidade de rua de rua. Nós estamos fazendo isso black. O que? Já? Não levam tempo para o lago de notas. Já estão com as autoridades à perna? É pá! Eles ouviram falar das promoções na tal da Vorta. Só uma pequena linha. Não tem que se preocupar. Estamos chegando pela paredes. Pegar o gás. Caramba, sim. Eu não sei sobre isso. Como mais vamos colocar os policiais? Eles basicamente querem código de desconto, mas não vão ter código de desconto. Ora bem, acho que isto começa aqui assim. Que bom exemplo estás a dar. É pá! É pá, não posso fazer nada. Street Racing é a minha vida. Não é? Nasci para isto. Nasci para isto. Passei a reventar. Não, houve ali aquela parte ali no túnel que... Meu Deus. Mas é assim. Também temos que ver uma coisa. Este jogo só sai acho que amanhã mesmo. Ou depois da amanhã. Uma coisa assim. E é uma empresa indie que está atrás do jogo. É normal que breaks e assim uns drops de vez em quando aconteçam. Dia 2, não é? Mas assim até agora... É assim, não é o Underground 3, não é? Isto para ser perfeito tinha que ser o Underground 3. E eles bem tentaram aqui com o No Man Bound, mas não é Underground, não é? É que bonito. Onde é que está o sax? O sax! O sax! O sax! Não tem sax, gente. Não tem sax. Não tem sax. Não tem sax. Não tem. Caramba! O que você acha, boss? Ela parece bonita. Hum! O cheiro é bom também. Eu não sou grande fã deste estilo com o mundo real, mas... O que é que o cheiro é de gasolina? Isso explica muito. Eu tenho que dizer, eu não posso acreditar que vocês dois tornaram o meu velho dronco de volta para isto. Eu acredito. O池 é melhor guardar. Hum... O que? Ela é direita legal? Certo. E eu sou o LeBron. Olha, eu não vou te dizer que não te torcer. Eu sei o que é que você sente essa necessidade... Que... Que... Que necessidade para... For... O que? O que é que você está falando? O que é que você está falando? Me dê um favor. Não se torce com esses assolos de Serial Heights. Não é você de Serial Heights? Sim, e é assim que eu sei o que esses assolos estão falando. Não é nada bom. Bridell... Você sempre disse que eu sou uma excelente. Só se eu colocar... Só se eu colocar o Gordon Game Ring para cima, gente. Espera aí... Querem que coloque para cima? Ou aumento as legendas? Eu só ganho, ok? Estou sério? Não só diga mal. Ganha mal. Espera aí... Deixem só que vai estar caducinho. Estou te dizendo, mano. Estou te dizendo, mano. Estou te dizendo, amanhã é a noite. Estou te precisando de um minuto. Estou te precisando de um minuto. Estou tentando mexer nas legendas. Que eu acho que eles deixam aumentar as legendas, mas... Deixa ver... Eu acho que agora não vai deixar ir, pois não? Ou deixa? Espera aí... Já trato isso, gente. Edit text... Já se sabe o que é... Espera aí... O que é que é o bicho? Eu já fiz as neiras. 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 Não é? Já fiz as neiras. Espera aí... Eu acho que já não vou conseguir mudar... Pod... O barajar estáokes, ok? Tinha lá como eu acho que já não vou conseguir mudar o pallet. Ou vou. Body kits. Tomar dinheiro... Ei! O pé vai ser nada. Olha. Oh Valtir, sou muito teu fã! O Valtir é muito meu amigo, gente. Tratam-o bem, ok? Tratem-o bem a só mano. É muito o meu amigo. Isto quase parece um Mustang Não, os bodykits estão porreiros Mas não há dinheiro Mas dá para ver a customização Como é que ela está, não é? Está para o Picha Tem aqui umas coisinhas Não tem muita coisa assim individual Mas tem algumas coisinhas Ora bem, vamos tentar meter assim um cinza Vamos tentar meter assim um cinza Metálico, talvez Vamos meter assim um metálico Assim, ok, está ótimo Vamos deixar assim para já, apply Save Ok Driving effects It's time to stand out and turn some heads Check out the driving effects available Driving effects change what you see around your car When you are doing certain things like drifting, colliding and using nitrous Please note, the tags and shoes are applied to all the cars you own Ok O que eu escolhi aqui é para todos os carros, não é? Deixa eu ver se não dá para desligar Não me parece dar para desligar Não me parece Vamos meter roxo, gente Vamos meter roxo Ok Samples O que é isto aqui Eu não sei o que é isto, mas pode ser Pode ser Ok Horn Temos horns Ok, não há dinheiro para horns Underglow O neon Também não temos dinheiro para neon Tá bem Basicamente não temos dinheiro para nada Somos pobres, não é? Somos pobres Somos pobres Caseite? Caseite o quê? Pá Não tem um saxo cap do aço Não, mano Não 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 tem Infelizmente não tem Mas quem quiser fazer um saxo e já me diz no chat É em memória É em memória do saxo Ora bem Está bonito Está bonito Não dá para ir a settings? Dá para ir a settings Ok Deixa-me só ver aqui uma coisa Apá Eu posso tentar meter large Não, mas não Mas era fixe metê-lo para cima, não é? Use chat Ok Vamos meter o Aqui Espera aí Só um bocadinho, gente Só um bocadinho Só um bocadinho Onde é que está? Acho que é este, não é? Não É este aqui É este aqui Ok Ora E vamos levitar Ok Direito Isso Direito Primeiro para cima Assim Assim Isso Direitinho Direitinho Perfeito Encaixou na perfeição, gente This is the map screen before you leave the garage issues where you want to go to set the route Ok I can open the map in the world at any time by pressing pa 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 Eu nunca percebo Era tão fácil Era tão fácil Chamar start e select E alteraram estes nomes Eu ainda não sei o que é aquilo É atirar à sorte This is a meetup This is where you go to race events and win cash All the events available Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Imagino Acabado Que a gente depois descubra Vamos embora O que está acontecendo lá Eram só um bocadinho Eu esqueci-me de uma coisa Eu quando minimizo isto Eu quando minimizo isto Eu tenho que meter aqui o chat de lado Senão eu não o vejo Ok Agora vejo, ok. Como é que é X? Agora vamo lá Ela é jokin Você é jokin É jokin Ei lá! Você está pronto? É legal, ok? Nós temos que parecer que sabemos o que estamos fazendo Há alguns jogadores grandes aqui hoje e eles não vão ficar com nós se nós tivéssemos básicos Bem, eu quero dizer, muito bom, certo? A nossa corrida tem que se encaixar à nossa ambição Precisa olhar para o parque E a corrida é apenas para ganhar Eu só espero que você não se desculpe Eu só estarei com você, garoto, eu sei o que é O que é que você está indo indo? Com licença Ah, dá para apitar É aqui É aqui? É aqui, não é? É aqui, é aqui Uou Born to race Esses peitos nas rodas é que me estão a fazer impressão Mas está uma mistura de realismo com um cartoon interessante Ah, eu até agora estou a achar engraçado Mas eu também me estava a fazer confusão nessa parte Também me estava a fazer um bocado confusão nessa parte Mas eu também estou a conduzir de chinelos Percebes? Já que é para ser realismo Não é? É lá, mas esta gente já traz os carros dos pais É fácil Isto é sinal de condições Gente, não experimentem fazer isto em casa Aliás, em casa e na rua Porque vocês andam com o carro na rua, não é? Normalmente não andam bem em casa com o carro Mas não tentem andar com chinelos Não dá jeito nenhum Não dá jeito nenhum, gente Estou literalmente fazendo isto agora Não dá jeito nenhum É só isso, mantenha com eles Eu acho que vou ter que baixar os gráficos a seguir desta corrida um bocadinho Opa Vou ter que baixar um bocadinho Olha a senhora que postou para o senhor agente Você é que vai achar Isto realmente pesa para chuchu Eu vou lhe dizer, sim Espera, espera Estou apenas jogando Estou feliz que você e o carro trabalham há um tempo muito tempo É lá Assim, sem pão sem nada Agora vamos cortar aqui pela relva E aí E aí Tava a surra, mas não viu que isto era um veículo prioritário? Isto é um veículo prioritario, vamos lá, se não sai da frente, sai da frente, man. Epá, agora vou acabar em último. Já, mas o gameplay é bem mais arcade, é bem mais arcade que o It. Se vocês achavam o It arcade, este aqui é muito mais. Este é muito mais. Quem é que escolheu jogar isto em arte, gente? Quem é que escolheu jogar isto em arte, vá, que se acuse. Ok, onde é que se mudava isto para... Isto tinha aqui um modo que era auto, não é? Vamos experimentar auto. Ficou auto? Deixa eu ver se ficou auto. Ficou auto, ok. Restart. Temos dois restarts, ok. Pois é, temos dois restarts, pois. O... O... O Art só deixa fazer restarts duas vezes. Vamos começar esta festa! Pá, mas estes gaios, estes gaios andam um pouco caroças, man. Lembraram-se todos, lembraram-se todos, treleu o carro dos pais, man. Atenção na rua! Com licença, senhor agente, não tenho tempo a perder consigo. Tenho uma corrida para ganhar. Obrigado por assistir. Este vai, isto vai, isto vai ser complicado, hein? Agora é Cheira-me que este ar vai ser muito complicado Cheira, cheira Vamos experimentar o seguinte gente Vamos meter... Isto continua assim com um desempenho assim um bocado baixinho Por isso vamos experimentar Medium Vamos experimentar assim Agora, vamos... Ah, assim está melhor, assim está melhor Assim já sinto até FPS O Mazentar, boa noite chat E não se esqueçam de seguir o maior steamer da Tuga Obrigadíssimo, obrigadíssimo Valtir Gratidão, gratidão Agora, agora está a correr bem Agora está a correr bem gente Vamos embora Agora temos fremos para dar e vender Olha, eu não posso fazer a bordo do saco Porque o saco diz muita asmeida Ela não se recebe mas o homem do saco diz muita asmeida É para não terá de zucar Este travão, este travão aplica logo o drift Este travão aplica logo o drift Se eu fizer travão perco a velocidade toda Vou tentar não usar drift Vamos embora Confiem, confiem, confiem Vocês confiam, não confiam Eu não Acelera Sai da frente, pá Sai da frente, pá Sai da frente, meu Olha a coisa que é Barnauto Desperto Desperto aí contra... Contra a parede Isto também é a primeira corrida Não podemos ficar logo em primeiro Senão não sentimos progressão, não é? Caramba Eu posso afundar-te, Lucius, bem Sinto-te? Temos que ver que ali o Chachá O Chachá trouxe o carro do papá De certeza absoluta, meu Eu tenho que te meter atrás no vidro do meu Está na frente, pá Está na frente, meu Está na frente, meu Deixa passar Deixa passar Epa Caraca, pá Tenho que meter no vidro Tenho que meter no vidro atrás Como é que se diz? É... É fraco, mas está pago Como é que é, Panditze? Como é que estamos? Obrigadinho pela tua rave, Panditze Uma salva palmas para a Panditze Obrigadíssimo Agradecido Sejam bem-vindos, guys Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Vai deixar nos 60HZ Está nos 60HZ? Eu tenho... Eu tenho locado nos 60FS Por isso não deve ter grande diferença É que posso trocar É que posso trocar É velho, mas está pago É isso mesmo É isso mesmo Obrigado, Diodoro Tu sabes que sofres do mesmo, não é? Gente, deixem aqui ver só uma coisa aqui que o Barica me chamou a atenção Se és de 100Hz? Ah, não dá para trocar Não dá para trocar, estás a ver? Isto é eu, se trocar aqui qualquer coisa isto deve desativar Ahm... Ok, e agora? Temos este vidro todo relaxado Eu ia dizer relaxado, mas... Mas relaxado Ahm... 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 Ai, agora corta do ídolo E não mudou assim tanto os gráficos Continuam bonitinhos Continuam bonitinhos Return... To Riddells Riddells Olha a senhora, gente Ainda bem que eles não viram a espetar-me ali contra os moços todos Eu não vou estar nesta garagem sempre, sabe? Esta garota tem ambição Entendeu-me? Não dá, não dá Não dá Não dá Não dá Não dá para fazer GTA neste jogo Ok, nós temos que ir para onde, gente? Nós temos que ir para a garagem, não é? É para a garagem que temos que ir Eu acho que era, não era? Riddells Onde é que é? Onde é que é? Riddells Epa, peço desculpa, pá Estava a olhar para o chato Peço desculpa Peço desculpa Estava a olhar para o chato É aqui Riddells É aqui É aqui Rides again Não, não é aqui É aqui Acho que é aqui Enter garage Enter garage é to end Durante session Unbank your cash This cannot be undone Yes Vamos lá a ver Ok Essa condição... Opa, eu sei, mano Sabes que eu já sou piloto Já sou piloto De Need for Speed Há muitas décadas Há muitas décadas Há muitas décadas Há muitas décadas Está bem Eu posso Eu posso começar a Oh 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 sim senhora Ainda não posso é fazer grandes modificações Mas... Ainda não posso é fazer grandes modificações Mas... Ok Ok Se você era assim Ah, pô, tu podias era meter aí umas cenas para performance Performance qualquer Não temos mais dinheiro também Nós somos pobres, meu Isto é mesmo vida de pobre Isto também só dá para mudar o estilo Não dá para mudar... Hummm... Não dá para mudar a performance Ora, eventos à noite We locked and give you bigger payouts But they may get you more hit as well Isto é igual ao hit, não é? Isto acho que é a mecânica do hit It carries over from the day So you need to keep an eye on it And plan your session carefully Carries over from the day Aí o hit pode ser carregado do dia When you return to the garage at night Your hit will be clear Hummm... Ok Ok Ok, o nosso hit é isto... É aquela chaminha, não é? Está a 0.5 Ok Speed Race O que vamos é esta? Eu acho que esta é nova, não é? Ou esta é a que nós fizemos? Eu acho que esta é a que é para fazer agora Dizem ter uma palinha no carro dá mais de 30 cavalos É pá, mas não posso, não há dinheiro Vamos ter que fazer por isso 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 Outra coisa que eu quero ver gente E será que isto dá Para mudar a camera? Game Controls Driving How high the chase camera moves on pitch input Eu não sei se é isto, vou deixar como está Depois procura em off Eu não gosto muito quando a camera se apasta muito do... Do carro Rydell é exatamente onde eu preciso de estar Ele foi bem para nós Sim, ele tem Eu gosto do carro bem coladinho à camera Que é para ter uma noção Maior das curvas Eu não sei se é isto No meio da minha cabeça Nós encontramos onde nós pertenemos agora Um lugar sólido Eu não sei se era por aqui, mas... Sai daí Ok, não era por aqui Não era por aqui Sai da frente gente E aí, o que é? Você viu meu pipe wrench? Aquele que você chamou wrenchy? Sim, wrenchy Onde está ele? Você tentou o red cabinet? Claro que eu tento o red cabinet Eu sempre tento o red cabinet Onde estava ele? Mas o game play é muito mais arcade Mas o game play é muito mais arcade É aqui não é? Chegamos ao meetup Você sabe que não podemos entrar em todos os eventos Não temos dinheiro para as grandes leis Não temos dinheiro para aqui Temos dinheiro para aqui Speed Race, Street Race Qual é a diferença? Cash nida, precisamos de 4000 Nós precisamos de 4000 para entrar nessa corrida É pá Somos tão pobres Nós somos tão pobres Somos tão pobres Somos tão pobres que nem nos deixam correr Vamos embora Vamos embora gente É velho mas está a pagar Vamos embora Quem é que precisa aí de Quem é que precisa aí de Mustang? Olha aí, olha Vistei eu mandar calar Vistei eu mandar calar Ela já vai ver a moça Você já vai ver Você já vai ver Valência Flugua PLA Vistei lá Calismas Toma Com licença Que bem Abel Concentração máxima gente Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe É sempre o xaxá meu, o xaxá abusa no speed Porquê eu não caio atrás? Oi, 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 amigo Vê por onde é que andas? Caramba, tirou a carta do Chocapicle Vambora, vambora Vambora A carta está fazendo parte do Chocapicle Outra vez a polícia Eu já disse que não tem um código de desconto na porta Eu não queria que ele saibam Temos que fugir 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 A lenda, a lenda, a lenda está a nascer Aos pouquinhos Seria? Temos que fugir Temos que fugir Mas qual é que é o travão de mão? Espera aí Não Ele faz tudo por causa da porta É tudo sobre mim Ok, é o quadrado É o quadrado Travão de mão ou o quadrado? Ok Agora temos que ir para onde? Oh, temos que outra vez lá para... Para o Riddells Isto não tem... False Travelpay, não? Acho que não Epá, mas eu queria fazer esta corrida, meu Vamos avançar na história Vamos avançar na história É para aqui, não é? Por aqui Olha, mas eu não estou a desgostar do jogo Não estou a desgostar O gameplay é manhoso Então, após o Riddells retirar Temos abençoado o circuito Entregar a GS O gameplay é um bocadinho manhoso Os efeitos que eles adicionaram Enquanto eu estou a correr Vocês reparam mais nos efeitos Do que eu Eu não tenho tempo para observar Se eles são bonitos ou se eles são feios Eu não tenho grande tempo a observar Mas é um bocado irrelevante Estou a sentir isso um bocado irrelevante Mas é um bocado irrelevante Estou a sentir isso um bocado irrelevante É... É... É para dizer que tem este tipo de efeitos manhosos Estas caras clientes Estão olhando bem, não é? Não é ruim de tudo Mas você precisa retirar o filtro Para garantir que você esteja preparado Vamos agora Não, não Você sabe que eu estaria feliz Se você fizer isso Eu tinha 3 caras para fazer Este caminho foi mais rápido Ok Bem, vamos ver se a ideia Eu vou só meter uma palinha para ganharmos mais cavalo Gente, espera aí Eu não quero gastar muito dinheiro Eu não quero gastar muito dinheiro Eu não quero gastar muito dinheiro Porque depois não podemos ir para as corridas melhores E o que é? Vou tomar uma camada e cair a minha cabeça é pá mas é pá é pá é pá é pá é pá tão para si agora que é que um é para agora não sei meu vai ser este vai ser este ano vai ser este ok vai ficar assim para já a pintura é que eu não gosto dela mesmo a pintura poderia ser assim que uma é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ok, fica assim, está ótimo, ok, apply, new save, está ótimo, isto é de livrarias, não é? Your save é de... Pois, é para abusar, não é gente? É para abusar. É para abusar. Oi, weave, weave mode, weave mode activated, pronto, já está, já descobrimos, já descobrimos o nosso, já está, pronto, vamos embora, vamos embora, está lindo, está lindo, vamos embora. Mas aqui há a procura do... da pintura perfeita e afinal ela já existia, vamos embora. Estou a reforçar o hino, não é? Nada weave. Olha que lindo, olha, olha que... Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. O jogo está bem bacana, só achei estranho os bonecos serem meio Fortnite vibe, mas fora isso está brutal. Estou a curtir, bué, gameplay, tudo está muito nice. Eu acho que estou a gostar mais deste do que bonito. Eu acho que eventualmente é para haver maneira de desativar esses efeitos para quem não queira. Você não voluntariou? O que? Não pegue uma pessoa, ele te aprecia, você sabe o que faz. Então você está na sua parte agora? Sim, não é sobre size, né? Del just likes things done his way. Sim? Sim? Sim. 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 tem que tirar aquih untim. devia dar para dar piscas, não mas... Jogo 2022… não dá para dar piscas? Maravilhoso Exatamente Ainda estão por aí Para sair Uma pintura com a Ior Mas ainda não temos aí uma pintura com a Ior Olha, temos que usar estas Esse é o carro mais lindo Obrigado, obrigado Eu tenho muito bom gosto, sabem Eu tenho muito bom gosto Apoio da copo, get the racer to the safe house Ok, está bem Bora Eu estou a levar um moço Eu agora sou taxista, gente Eu agora sou taxista, pelos vistos Cool, buddy Eu tenho você Cool, buddy Os gráficos são muito bonitos A parte dos modelos Dos bonecos Pode ser discutível Os gráficos em si Estão muito alímpios Está em normal agora Tive que baixar porque Estão muito bonitos Já a banda sonora É meter a banda sonora Do Need for Speed Underground A banda sonora Eu acredito que você não me assustou Esta até agora Não me atrai Ei, antes de ir Posso dar uma revista de você? Porque eu acho que Isso realmente me ajudaria Você sempre é tão necessário? Caramba, Rüdiger Eu realmente pensava que Tínhamos algo a ir Só me levá-me Aonde eu preciso estar Os policiais parecem Que querem falar Outra coisa que falta É a distância do Waypoint No minimapa Depende da sua definição De inocente Ah, não culpado? E não Eu não, como você diz Inocente Ok Você sabe que as pessoas Devem ser evitadas, certo? Fantástico Chegamos 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 Dupocrisia? O que? Mas está a estragar o carro Safehouse Unlocked Pronto, isto é mais um checkpoint O que é? O que é? Você é de novo? Não Eu sou de novo Só Apenas chamar para dizer Que o cliente Estava muito feliz Com o seu carro Boa trabalho, time Então e agora? É para o Meetup, não é? Meetup Aqui Bora, bora, bora Pai, espero que o jogo tenha off-road O que eu estou a ver tem off-road Mas que existam mesmo corridas off-road Era pismo Eles fizeram isso no Payback Era no Payback E curtia muito Curtia muito Curtia muito Canselhar no Payback Qual ferrou? Ele está tirando o seu dron de óleo E fazendo o seu brisket Com o seu pai's secret marina Entendeu? Estou com medo Vem lá Ele disse que os clientes Gostaram o seu corpo Então? Então ele está feliz Ele quer celebrar Então por que ele me chamou? Eu coloquei na obra Agora o cara acha que ele pode me ganhar Com o brisket? Não, mano Só se olhe É aqui dentro É aqui dentro Ora Tudo com o carro dos papás Olha para isto É sempre Trazem sempre o carro dos papás Esta gente Eles nem vão reconhecer este carro Só para linha Mais 50 cavalos Só dizer midnight ali à frente no vidro Mais 15 cavalos Só ter uma menina toda anime Anime Ou anime no lado esquerdo e direito do carro Mais 170 cavalos O gráfico que exige este jogo Não faço a mínima Mas eu estou a jogar com uma 3070 Mas suponho que aguento mais ou menos com as básicas normais O jogo não me parece Não me parece ter Não me parece puxar muito mais Do que o idro Talvez puxe um bocadinho mais Mas não muito mais Epa Olha quanto espaço do carro Pa quieto Não sabe conduzir Não tenho tempo de perguntar Muito obrigado Ok Ora Aquele já foi apreendido Isso Nós temos seu PT para continuar É O carro para nas faixas Ao fim Vamos ler Apoio aqui O nosso carro é um beijo Mas esta gente Tinha os caras todos quitados Como é Miguel? Estás a curtir do jogo ou não? Eu não vou apanhar esta gente Eu não vou apanhar esta gente Que esta gente Esta gente bota-lhe Deixem-me passar, deixem-me passar guys Deixem-me passar Deixem-me passar Deixem-me passar o sorrinho Anda lá O que eles lá foi? O que eles lá foi? Os pistols sozinhos, vocês viram Eu vou acabar em 7 Eu preciso de aumentar a performance a sério destes veículos Eu vou acabar em 7 Eu preciso de aumentar a performance a sério destes veículos Os chefes estão em ultra e em 4k Não, não, não 1080p e estão em medium 1080p medium Para retry meu Tenta outra vez gente Vamos continuar Vamos continuar a ver o que acontece Eu experimentei meter os gráficos em ultra Mas talvez por estar em stream Se calhar em off stream funciona melhor Mas estava um bocadinho Estava um bocadinho lento o jogo Só que como não me aparecem aqui os FPS Eu não sei dizer a quantos FPS estou Já estou escaping Call a s*** off, nós os perdemos Esta gente Eu mesmo aflito para ganhar uma corrida Mas para despistar a polícia Nossa senhora Ok, save house novamente Save house Mayor Stevenson Aparecem sempre uma save house em todo lado O que são os seus planos para Lakeshore? Está bonito, está, não mudou muito Do ultra Do ultra para normal não mudou muito A não ser a performance Quem é muito Notas um bocadinho se calhar mais de pop ups e tal Mas é mais por ai Mas é mais por ai Mas o jogo está muito bonito Podes não gostar dos modelos Ou dos novos efeitos Que eles meteram assim mais cartoon Mas os gráficos em si O motor em si está muito bonito As ruas A cidade está muito fixe Os efeitos Entre garage Yes, 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 yes O processador É o i9-9900K Ok, bros E lá, mas eu não tenho dinheiro para isto Não, eu não tenho dinheiro para isto menina Não, eu não tenho dinheiro para isto menina Não, eu não tenho dinheiro para isto Não tenho dinheiro para isto Eu pedi para um cliente mas eles nunca pegaram a porta Então eu apenas gavou-me Que isso é o i9-9900K Aqui é o i9-9900K Parts Driving Defects Vanity Items Então mas eu não consigo quitar tipo Não consigo quitar o carro Em níveis Como é que eu vou dizer Que ele tenha mais performance Vamos ver Vamos para aqui gente Temos dinheiro para correr Temos A mais O nosso carro é que é a mais Eu nem sei qual é o nosso O nosso carro é a mais Sim senhora Ok 22 mil Não temos dinheiro Espera aí Nós temos que ir para esta Se fizermos esta Temos dinheiro para esta Ok Street Race Vamos fazer esta Vamos fazer esta gente Vamos fazer esta Quantos cores e pretos Olha para a pergunta Eu acho que é 816 Mas eu não tenho a certeza Acho que são 8 cores e 16 pretos Vira Olha aí pá Não vejo que eu sou um veículo prioritário Mas não há nada Nenhuma coisa O que está acontecendo Com as pessoas desta cidade Olha Nós temos a informação Que vai finalmente Enquanto em quem eu fui bater Gente Quem eu fui bater Isto é quando vocês saem à rua E pensam assim Eu não quero bater Mas muito menos Numa polícia É sim Estou vendo um caso Escaping 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 Ok Ok Está safe Tem que esperar para onde é que aquele moço vai Não é? Deixa eu ver Posso ir Posso ir Está seguro Está seguro Gente Não não está Espera aí Não é por aqui Alec É Tem a opção de dar ray tracing? Olha eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Deixa ver Eu também estou com o vertical 5 ligado Deixa eu desligá-lo Que eu não gosto muito disto Dynamic Resolution Dove Upscale Tens o NVIDIA Reflex Mas não é isso Graphics Quality Por acaso eu não sei onde é que Onde é que eu vejo os efeitos todos Mas Já tenho que meter Custom Tem Medium Mas eu não quero dar a mexer agora Porque senão Vou perder muito tempo a mexer Mas eu acho que não tem ray tracing Ao menos eu não vi nada A primeira vez Sobre ray tracing Não vale a pena ver os rivais Seis mil Será que não podemos? Põe não Se seis mil Podemos Podemos participar nesta Não participamos nesta Ganhamos mais Nós fomos de bling bling Buena vista Eles têm sempre os carros Com a paz Humilde 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 este Silvia É porém isto Como eles andam Não Eu não passei bem no checkpoint Mas espero bem que tenha contado Quer dizer Eles é que se espetam Eles é que se espetam E eu é que levo com eles Não é? Ah Ah S*** Nós temos companhia Eles é que fazem a A A A palhaçada A palhaçada A 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 É da frente Oh, já, já Xau aí Xau, xau Xau, xau 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 1 Slipin' Off E aí É para mas eu nunca na vida apanho aquele gajo ali E aí E 34% nunca na vida Nunca na vida esta gente Abusa meu Esta gente A estrada tá Está fengida a estrada É para segundo lugar Já não está mal gente Já não está mal já existe a opção de desativar Desligar estes efeitos É assim eu para já não encontrei Eu para já não encontrei Eu vi se tinha alguma opção alto mas já tinha a opção Para escolheres a cor dos efeitos Ok Segundo lugar não é mau não gente Segundo lugar Quem me dera a mim na vida real ficar em segundo lugar Eu ouvi de Alex Vamos para outro meetup Para onde é que vamos agora? Temos aqui uma de 22 mil Uma de 22 mil Vai ser aqui Quanto é que nós precisamos para entrar? Não sei 16 mil Ok Risky dizem eles Eles não sabem o que é que é Risky Estou a jogar de comando Estou a jogar de comando Da Playstation 4 Você nunca conhece o meu tio Choppy Eu tenho pessoas que você não conhece Ok? Como eu disse Nós entramos no sistema juntos Ele me olhou Sim eu sei Eu entrou no sistema também Você foi sorte Eu me desculpe Eu me desculpe muito Ok Agora podemos vir aqui O que tem ali a polícia? Espera ai 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 Está safe Está safe Está safe Vamos a um quilómetro Está safe Vamos a um quilómetro Vamos a um quilómetro Ou não Polícia é mais à frente Polícia é mais à frente Estrada Ahm Tinha que ir por ali Tinha que ir por ali Espera ai Espera ai Aqui Vamos ter que ir atrás do Sr. Polícia Deixa o Sr. Polícia passar Como dizia o Touretto Não importa se perdes por um segundo ou um minuto O importante é que perdeste Epa A minha defesa Em minha defesa Em minha defesa Em segundo lugar Também dá pontos Também dá dinheiro Ora bem Vamos ir para 22 mil Vamos ir para 22 mil Ah e em minha defesa Estamos a jogar em hard Estamos a jogar em hard Estamos a jogar em hard Enquanto houver alguém em ultimo Epa Epa E ao menos não ficamos em ultimo Temos que passar assim Ora Eu também queria ver se dava para quitar o carro Mas até agora de performance Ainda não consigo quitar o carro Eu começo a pensar que se calhar não dá para quitar Epa Deixe-me passar Epa Deixe-me passar Bora 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 Bora, 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 bora. O primeiro já está, já está, tipo, noutro jogo. Eu já nem o vejo o primeiro. Também estou indo para as corridas mais difíceis em Arden, não é? Eu tenho que começar a ser uma pessoa um bocadinho mais humilde. Cuidado, eu só saquei isso. Ao menos no segundo lugar. Ao menos no segundo lugar. Não vai dar. Terceiro. Terceiro, pronto. Quanto é que ganhamos? Quanto é que ganhamos? 20 mil. Ah, também não é mau, 20 mil. Ah, porque nós apostamos a 16 mil. Apostamos a 6 mil, ou seja, se ficarmos até sexto não perdemos dinheiro. Se ficarmos em 7 e 8, já perdemos dinheiro. Ok, é assim que funciona isto. Ou seja, tudo o que for acima de sexto lugar é Profit, guys. É Profit. E sendo Profit é o que importa. Sim, mas se dizer que não vão com nada. É pá, é assim. Eu sou-te honesto. É o que eu estava a dizer há bocado. Eu como estou a jogar, eu não consigo estar a prestar grande atenção aos efeitos. A não ser ao que vai à frente da estrada. Mas eu concordo contigo. Se quiser para desativar às tantas, eu eventualmente depois desativo. Agora, vamos para a garagem, não é? Eu queria ver. Vamos ver se está para quitar o carro em performance. Ou se dá pelo menos... Ou se dá pelo menos para... Para comprar um carro diferente porque... Eu sinto que este carro aqui não foi feito para ganhar corridas. O Silvia está-me a deixar ficar mal. Ok. Enter Garage. Yes! Se não tivesse animos era top. Pois eu concordo contigo. Até porque eu nem uso uma pintura toda... Toda Weave, nem nada. Ahm... Rides. Isto só deixa mudar o style, pá. Isto só deixa mudar o... O garagem. Great! Estou feliz por você. Estou feliz por nós. Eu não estaria aqui sem você também. Este garagem não é apenas um negócio. É uma família. Isto deve ser o que eu vou... Como é que eu vou quitar o carro? Quero? Sim. Certinho. Eu não sei. Eu não faço a mínima. Ok gente. Nós aqui precisamos para entrar zero. Estamos de zero? Ok. Ready to go? Yes. Eu acho que não deve dar para aumentar a performance os carros. E ainda não dá para mudar de carro. Não vejo aqui nenhuma zona para escolher carros. Family speech? Ei lá. Sim. O que? Ei Radell. Ei. Eu só gostaria de te dar sorte para a grande corrida. Você tem isso. Obrigado. Ai da frente pá. Que mania das pessoas andarem no passeio. Wind shit. Wind shit. É certo. Bem... Break a... Eu não sei onde estou indo com isso. Vejo-vos no garagem. O que foi isso? Talvez ele está apenas tentando me desculpar. Normalmente começa com desculpa. Mas é só isso. Ele é antigo. É antigo. É antigo. Um meet up. Aqui. Aqui. Let's go. É o jogo que estava para comprar e esses efeitos estão a tirar para trás a compra. Estás a pensar em comprar a Wanda? Devil. Para PC, Playstation. Eu já falei isto. Era fazer um underground 3. A única coisa que o pessoal quer. Não é? A única coisa que o pessoal quer é um underground 3. Então é fácil. Oh devils. Mete-se numa mensalidade EA ou Game Pass da Microsoft. E tens acesso a jogar 10 horas o Unifor Spirit e testares se vale a pena comprar ou não. Olha como eu estou a fazer. O Game Pass da Xbox. Estou a experimentar o jogo. Tem 10 horas. Também não sei se daria o preço completo do jogo. Aquele ensambardinho. Por acaso. Por acaso. Ok. Vamos lá. Mas em termos de gráficos e gameplay eu até estou a gostar. Mas estou a ficar desiludido. Principalmente porque ainda não vi nada para performance. E... Não poderes mudar a performance do carro. Ou eu estou a fazer alguma coisa mal. Ou ainda não sei o mesmo. Epa. O que é que se passou meu? Alguém explica o que acabou de acontecer. Eu sinto que perdi completamente o controle ali no túnel. Ok. Vamos fazer assim gente. Eu não vou... Não dá para dar reset? Não dá para dar reset? Como assim não dá para dar reset? Palhaçada. Palhaçada. É o que eu tenho a dizer. Palhaçada. É pá. Não comprem este jogo mano. Por amor de Deus. Por amor... Não comprem. É pá. Isto é assim. Não dá para dar reset. É pá. Estão dizendo no ar de que dava para dar 2 resets. Porque isto... Estão dizendo no ar de que dava para dar 2 resets. Porque isto está... Quer dizer. Esta corrida aqui também não se perde dinheiro. Mas... Foi o Naruto manda-me qualquer depois. Só pode mesmo. E o P.B. é aí já. Estava a fazer bem a curva. De repente perdi o controle completo. É pá. Deve ter apanhado sei lá. Uma... Uma casca de banana no chão. Uma coisa assim. É pá. De repente. Vai ter que atuar para um ar. Viver a entrar em ilítica. Ele não quer dar certo. Na frente. A gente não pode acreditar ao mesmo tempo. Ou seja, no terceiro lugar. A gente não está na frente. A gente não está na frente. Não está na frente. A gente não está na frente. O que não está na frente. Está no frente. A gente tem mais airs do que a gente tem Você não está longe de trás Já nos estamos a habituar demasiado ao terceiro lugar. Pronto olha, é o que é, é o que é gente. Tem um TURN MASTER T248 e não estou a ver a cena no volante. O underground marcou a infância de toda a gente. O underground acho que marcou a infância de toda a gente. O primeiro encorpear que eu joguei foi o Out Pursuit 2. Vinha na altura com o PC que comprei na altura. Comprei, os meus pais compraram. Que era um Pentium 4 com uma NVIDIA qualquer. Que aquilo corria Out Pursuit 2. 1024 768 ali, 30 frames ali batidos. Apenas a infância. Apenas a infância. Apenas a infância. O que é que um gajo agora tem para ir? Acho que tenho que esperar que eles acabem de falar, não? Eu posso imaginar o seu rosto louco agora. Agora... Pá, curti muito, curti muito o Out Pursuit 2. O que é que é Alex Collins? O que é que é isso? O underground foi uma revolução enorme. Não havia nenhum jogo daquele género. Eu te disse, mano. Eu não sei, ele gostava de ser divertido. O que é isso? Sim, você sabe isso. Pessoal. O que era isso? O que era isso? O que era isso? O que era isso? Simples de pegar e descer. Oh, agora. Não estamos passando isso. É o nosso tempo. O que é isso? O que é isso? Ah, não, sim. Isso parece uma sensação. O que eu quero dizer sobre tomar riscos? Se nós impressarmos esse cara, nós ganhamos os benefícios. Mas não há necessidade de pegar o carro do moço, não é? Eu queria verificar se realmente não dá para fazer nada em performance. Eu não queria acabar com esta curiosidade. Eu não queria acabar com esta curiosidade porque... Fazer performance... Fazer tuning na performance é... Faz parte da essência do Need for Speed. Atualmente, não é? Eu não queria falar. Eu não queria falar em qualquer lugar. Mostrante do Anta. Eu não queria falar em qualquer lugar. Quando é a Grund1 ou 2 o mostrante do Carbon. Ainda gostei. Também gostei do Pro Street. Apesar do Pro Street já ser muito diferente. Eu gostei também do Pro Street. Depois da partida aí é capaz. Yo! O que eu te digo? Meu garoto Alec... Gostei do Payback. Acho que o pessoal não curtiu muito o Payback, mas eu curti o Payback. Caramba, Yas. Gostoso. Você toma. Eu vou conduzir para o drop-off de trás de você. Falei. Estamos guardando este pequeno trabalho entre nós, certo? Não me importo se eu faço. Eu tenho 31. Tanto o underground como o underground 1 e 2, como o underground 1 e 2, como o underground 1 e 2, eu... Passei horas e horas. Passei horas e horas. Não consigo esperar para ver o que esta coisa pode fazer. Caramba! Caramba! Jasmine! Está este carro hóio? Talvez. Vamos separar. Eu te conheço no drop-off. Ah, isso já é anda, cara. Você está indo para o drop-off? Ok. Se calhar até anda, anda demais. Como é? Como é? Como é o cara diz faster? Vamos enganar este moço. Vamos enganar este moço. Até logo! Até logo! 24-40 venceu em mim, pessoal. Velen já venceu. Isso nos faz. Não dá para ir aqui à frente. Não dá? Vamos aqui nesta rotunda. Viramos na primeira saída. Estão chamando este moço. Isto não é uma rotunda, não é? Se foi Portugal era uma rotunda. Vamos por aqui. Isto é uma rampa? Estou a adorar o jogo, gente. Estou a adorar o jogo. Estou a adorar o jogo. A parte dos defeitos que o pessoal pode não gostar, ou assim, o jogo até agora está excelente. Eu só queria mesmo que desse para alterar a performance. Mais nada, meu. Se não der, vai ser mesmo um turn down. Ok. Esta pintura está muito fixe. Está muito fixe. Eu, na vida real, não andava com isto na rua, não é? Mas está muito fixe. Vira o Forza. Assim, o Forza é, sem dúvida, para mim, o melhor open world carros. O único problema é que, tipo, em termos de progresso, eu não acho que o Forza seja jogo para mim. Porque tu na primeira meia hora ou primeira hora do jogo já consegues ter McLaren's e Ferraris e sei lá. E eu sou mais fã daquele estilo de jogos em que vais desbloqueando os carrinhos, estás a ver? Vais melhorando o progresso deles. Vais chegando até aos carros melhores do que ser aleatório, a forma como ganhas carros. Mas assim, em termos de gameplay, gráfico, sandbox e etc, Forza, para mim, é muito melhor, obviamente. E o jogo está fixe? Eu estou curto e bué, Duke. Eu estou curto e bué. Agora o cara tem asas. Todos os tem asas. Sempre que dão um grande assalto. Obrigado por chamarem o Riddle's Rise. Como é que é, Little's? Como é que estamos? Santa noite, Little. Ok, vamos ao Riddle's. Ok, vamos ao Riddle's. Provavelmente não. Mas, eu sou eu. Onde está todo mundo? Onde está todo mundo? Ah, mas o carro é bonito, meu. O carro é bonito. Eu só queria mesmo ver a cena de performance, mas eu acho que vamos ter que terminar sem ver isso. E depois, eventualmente, durante a semana na minha stream, eu também devo dar uma vista de olhos novamente ao jogo. Ainda tenho horas para meter e vou verificar se realmente tem performance ou não tem performance. Não, não, não. Não, não, não. Estão bem? Estão bem? Estão bem? Então, eu vou ter que evoluir o carro. Espera aqui. Caramba! Eu sabia. Eu lhe disse. Eu lhe disse. Jasmine. Quem é isso? Eu não sabia disso, cara. Sim, vamos lá. Eles só disseram o seu nome. Riddle, ela estava com mim toda noite. O meu gajo tem muita pinta. Admitam. O meu gajo tem muita pinta. O meu gajo tem muita pinta. Admitam. Você não ia para as altas? Riria sobre o que confiante o homem é? Mas quem vai me confiar agora? Espere! Estou de óculos. Estou de óculos. Estelaram? Dá para que utilizar este boneco, sim. Estou de chinelos, olha. Quem é que mais achas que andava de chinelos de carro? O que diabos? Estou de óculos. 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 Uma vez visto, não pode ser desvisto. Uma vez visto. Boa, Xanatos. Ai, 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 ai. Tens o cabelo verde. Tenho o cabelo verde na raiz. Acho que é na raiz, não é? E depois é preto Quer dizer, é agora? É agora que vou poder customizar o carro? Dá para desativar os efeitos? Opa, boa pergunta, meu Eu acho que não É assim, eu acredito que eventualmente vai haver maneira Nem que seja com mods Em quase a certeza Mas oficialmente Para já ainda não vi Não quero estar a dizer que não há Também não tive a procurar com exaustão Mas para já não vi Dão-te a escolher uma lista de efeitos Que podes ter Mas não vi lá nenhuma a dizer off A não ser que seja nas opções Uma coisa assim Mas logo ainda tiveres por cá apareço Eu já vou terminar daqui a pouquinho Mas obrigadinho por passares cá Uma santa noite Gente, vocês se quiserem experimentar É assim, ele não está gratis Mas se vocês tiverem a mensalidade do Game Pass Ou da Origin Vocês têm acesso a 10 horas de jogo Ok? Por isso, se vocês tiverem dúvidas para comprar o jogo Aproveitem isso Se tiverem essa mensalidade Aproveitem-na É o que eu estou a fazer É o que eu estou a fazer É o que eu estou a fazer Ei, o nome é Tess Eu ouvi que você pode ser uma boa pessoa Para chamar para uma corrida Ok Eu vou te atingir com a adição E onde eu estou a ir Sem sucesso Estarei lá em breve Vamos lá dar meet-up com a moça Só quero acabar a parte da história A ver se dentro se começarem as corridas Consegui haver isso Mas Pá, se agora neste meet-up Eu não encontrarem Eu não consegui descobrir nada Sobre performance Paramos aqui Está decidido Vamos na fé Mas o jogo é bonito O jogo é bonito Eu estou a jogar E estou a ficar tipo Bué babado A olhar para a cidade Para os efeitos E vocês a jogar Não vão reparar muito Nos efeitos no carro Para ser honesto Se vocês estão a olhar para a frente Não estão a olhar muito Para trás Ok Ok Ainda bem que isto não é vida real Ainda bem que isto não é vida real Vinha corrido mal se fosse Vinha corrido muito mal Se fosse vida real A cidade é grande Já deu para ver que é grande Câmaras Também temos aqui umas câmarazinhas O gameplay parece bastante semelhante ao hit Acho que é mais arcade Ainda mais arcade Ainda mais arcade Ele estava tipo Se você conhece Você conhece Você conhece Isso parece missões de GTA Um bocadinho sim Faltam uns tiroteios The best price Ainda mais Ainda mais Acredita que está ainda mais Ela vai me fazer Isto é onde gente É pertinho É pertinho Ok Ainda mais Este jogo é muito Muito arcade O que eu acho O que eu acho muito estranho É o jogo parecer tão realista Apesar de Apenas de Apenas de Apenas de Dos efeitos visuais Mas tem um Foto fotorrealista Na minha opinião Apenas Os copos têm esse Foto Muito Locked Apenas 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 de 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 E Eu 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 Então O que está Você está No Apenas de Apenas de Apenas de Apenas de Apenas de G G Apenas de Apenas Apenas de Apenas de Apenas de Estas Boa conversa E Se vai ser uma corrida Não vai gente Vai ser uma corrida Ok Vamos parar por aqui Oh Sim Obrigado Por Apenas de 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 Não descobri se dá ou não para quitar os carros Mas Mas pronto vai ter que picar Vou ter que descobrir isto depois Cá fora Vou ter que descobrir isto cá fora Pá mas Curtiu-me o gameplay Visuais tão altamente O sonoro do jogo Também Não é o meu estilo Mas Encaixa-se Por isso Pá se vocês curtiram Eu acho que este jogo Não vai deixar ficar mal Apenas de 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 Minha Pá Minha Olha Encontrei Vamos 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 É Maravilhoso Vocês Estavam trimestros Quantos anos tem sido, de verdade? O cara caiu um pouco e nós todos... Eu pensei que era uma legislação. Eu pensei que isso era uma ferramenta. Flexa-se com seus supertuners e seus carros de musculares. O que vai levar, hon? Para te lembrar de porquê entramos nisso? Stats. Acabou. Nada de especial, eu por acaso gosto sim daquelas histórias tipo o Moço do Anta, estás a ver? Em que te dá um motivo qualquer para chegar a número 1, uma coisa assim. Mas este jogo não me parece muito importar-se com isso. Simplesmente é... E tens de ser o moço com mais swag aqui da cidade. O seu lugar! Sim! Yo, Speedy. Você ainda quer essa 5-star pronta? Show-me o que você tem. 5-star? Acabou. O nocrops! Pois mas agora não vamos fugir gente. Vamos terminar aqui. E te levar tu. Ok, pronto. Ok, pronto. Agora é a mesma última vez. Vamos só desfazer da... Eu queria ver como é que é fugir de... Não é? De polícia com o IT nível 2. Parece-me que vai ser fácil. Parece-me que vai ser fácil, por exemplo. Fala, o Nuclehead nos levou! Eu ainda acho que eles estão muito sobreactores. Já está! Já está gente! Quero encontrar esta perna! Abre isso! Estou chamando-lo! Ok, vamos estacionar aqui. Vamos estacionar aqui. Está feito por hoje.